População brasileira, eu quero mostrar pra vocês com documento o grande responsável, o grande causador de toda essa insegurança que está sendo gerada em nosso país. Pra mim não é surpresa, porque mais uma vez nós estamos buscando documentos, informações, e eu como coordenador da FPA-MT, buscamos junto ao Tribunal de Justiça do Estado por que que não estavam cumprindo os mandados de reintegração de posse. Pra garantir o direito de propriedade. Você que tem uma casa, um sítio, uma fazenda, comprou com teu suor, e tem gente aí querendo botar mão no que é seu, sem trabalhar, sem merecer, existe a justiça pra reestabelecer tudo isso, reintegrando a posse pra quem é de fato dono. E aí eles responderam que eles não estão cumprindo porque o STF decidiu, através de uma decisão do ministro Barroso, que não pode haver reintegração de posse na pandemia. E a cada seis meses estão prorrogando esse absurdo. Ou seja, por causa da pandemia, eles suspenderam uma cláusula Petra. E eu quero explicar pra vocês rapidamente aqui. No artigo 60 da Constituição, fala que a Constituição poderá ser emendada mediante, aqui algumas situações, e aqui no parágrafo 4 fala assim, não poderá, não será objeto de deliberação à proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, uma cláusula Petra, não pode, de jeito nenhum, aqui no inciso 4º, direitos e garantias individuais. E aqui, no artigo 5º da Constituição, esse que está tão falado ultimamente, dos direitos e garantias individuais e fundamentais, aí tu começa a ver a aberração que o STF já fez nessa pandemia. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, sendo em virtude de lei. Não criaram lei nenhuma a fechar o comércio. O povo trabalha de manhã pra comer à tarde. Mais de 70% do brasileiro é assim. E mesmo assim, eles acabaram com empregos, comércios, indústrias, um monte de pessoas que trabalhavam, tá? Também aqui, é livre a manifestação de pensamento e vedado o anonimato. Aqui tem deputado federal preso só porque falou, mas eles que estão assinando, tendo atitude, estão aí na vida boa. Cadê o Senado do Brasil, gente? Vamos lá, senadores. Outro aqui, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, a questão de cultos, igrejas. Eles fecharam igrejas. Isso aqui é tudo cláusulas que só poderia ser feito através de uma nova Assembleia Constituinte, que não foi feito. Não tem lei que garante. E eles fizeram isso na pandemia, tá? Aqui é livre a locomoção no território nacional. Vocês lembram quantas pessoas foram algemadas de forma covarde, né? E aqui, pra encerrar, é garantido o direito de propriedade. Então não precisa falar mais nada. Ministro Barroso, mais uma vez, você está agindo de forma prejudicial ao nosso país, à nossa população. E os seus colegas aí, apoiando. Isso é uma vergonha pro país. E eu quero aqui parabenizar a Justiça do Mato Grosso. Juízes decidindo. O tribunal quer fazer a integração de posse. Eles não estão fazendo porque o Supremo Tribunal Federal decidiu a suspensão por seis meses de ordem ou medidas de desocupação diárias. Eu quero aqui convocar o nosso Congresso, o nosso Senado Federal. Todos vocês juraram a cumprir isso aqui. Então, senadores, vamos defender a nossa Constituição. Ninguém está pedindo pra defender presidente, governador, prefeito. Eu quero que vocês defendam o seu país. Quem não quer ajudar, não atrapalha. O grande causador da insegurança no país chama-se STF. E principalmente alguns ministros. Que Deus proteja o Brasil. Ninguém merece o seu direito à propriedade ser violado por ninguém. Principalmente ministro do STF, que está rasgando a Constituição toda semana em nosso país. Conte comigo, Brasil.